Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô aqui, ó, do mesmo jeito, com o mesmo modelito, ainda arrumando o quarto e como eu passei o olho lá no comentário do último vídeo, eu vi muita gente falando pra eu contar a história do dia que eu vi a assombração falei, eu vou contar. Só que a gente não pode esquecer que eu era muito novinha, tá gente? Eu tinha uns 10 anos, então talvez eu esqueça alguns detalhes, mas eu vou tentar, tá? Bom, a gente morava em Pousa Alegre, lá no bairro da Saúde, se eu não me engano era assim que chamava o bairro e essa rua que a gente morava era um morro, mas era um morro bem acentuado mesmo e a minha casa ela ficava mais ou menos no meio do morro e de frente pra minha casa morava uma outra família com pelo menos dois filhos mais ou menos da nossa mesma idade que era a Jerusa, nunca esqueci o nome da menina, Jerusa, a outra criança eu não lembro mais o nome lá no pé do morro tinha a Rita, tinha a Cássia, as menininhas que eram nossas amigas mais ou menos da mesma idade e a noite, toda noite a gente brincava ali na rua, de polícia contra ladrão, de rouba bandeira, de... como é que é o nome? Queimada. Era uma época muito boa do Brasil, era uma época onde as nossas crianças tinham paz, né? A gente não tinha dinheiro, a gente não era rico, mas a gente era feliz, a gente tinha paz. Enfim, era quaresma, isso eu lembro como hoje, porque eu lembro que quando todo mundo chegou desesperado em casa os pais explicaram pra gente que a gente viu aquilo porque era quaresma e quaresma a gente não deve estar na rua, porque os espíritos ruins ficam por ali perturbando. No final dessa rua, desse morro que a gente morava, tinha uma fazenda uma fazenda que, pelo menos que eu lembro, não tinha nada lá além de um barraco caindo nos pedaços, onde desde quando a gente mudou pra Pousa Alegre a vizinhança contava que dentro desse barraco tinha um esqueleto de um homem que bateu na mãe dele quando ele ainda era vivo e que nunca pediu perdão e que a mãe acabou morrendo sem se perdoarem e que por isso não adiantava enterrar ele, que tinham tentado enterrar ele várias vezes mas que a terra não aceitava ele, que a terra cuspia o corpo dele pra fora. Se é verdade, se é mentira, gente, não sei. Essa é a história que a vizinhança ali daquela rua contava sobre esse barracão que tinha nessa fazenda que eu lembro não tinha nada lá além desse barracão. Enfim, vai tocar a campainha, o correio. Quase que eu perco o vídeo, fui atender a porta. Bom, se era verdade ou se era mentira, não sei. Essa é a história que contava pra nós, né? Bom, a gente brincando na rua, aquele monte de criança, né? Todo mundo, toda noite, se reunia ali na rua pra brincar. Fomos brincar de polícia contra ladrão que é uma brincadeira que eu me lembro que quem era ladrão tinha que esconder e quem era polícia tinha que achar os ladrões que estavam escondidos em qualquer canto. Eu lembro que eu e algumas das outras crianças fomos esconder lá no final da rua perto da tal da fazenda assombrada. Gente, de repente, eu e as crianças que estávamos escondidas ali começamos a ouvir passo de cavalo. Sabe aquele barulho da ferradura do cavalo quando bate no chão, no asfalto? A rua, eu lembro como hoje, que eram aquelas pedras assim, sabe? Aqueles blocos de cimento que foi feita a rua. E aí a gente escondidinha ali com medo de ser encontrado pelos polícias a gente começou a escutar as pegadas do cavalo o que não era nada de novidade porque tinha muitos cavalos ali naquela região, né? Tinha muitas fazendas, inclusive, ali na região. Então era muito comum cavalo passar, carroça passar. Mas cadê o cavalo? A gente só escutava as pegadas do cavalo mas nunca via o cavalo. Mas normal, continuamos ali escondidinho os policiais não estavam conseguindo encontrar a gente voou o menino pra todo lado, né? Eles tinham que ir pra todo lado procurar onde que estavam os ladrões. De repente, meu amor eu olho pro lado e vejo um baita de um cavalo com um arreio branco eu nunca esqueci essa cena isso tá aqui na minha cabeça até hoje com quase 50 anos de idade e isso aconteceu eu tinha 10 mais ou menos e cadê a cabeça do cavalo? O cavalo não tinha cabeça o que que eu vi? Eu vi a tal da mula sem cabeça que eu cresci escutando história de mula sem cabeça gente, mas eu corri tanto isso devia ser sei lá umas 11 horas da noite era final de semana creio eu tava todo mundo brincando na rua os pais deixavam porque antigamente não tinha essa violência toda que tem então a gente ficava ali brincando até os pais começarem a chegar nas varandes e falarem vem pra dentro vem dormir eu corri tanto eu corri tanto quando eu me deparei com aquele cavalo sem cabeça com aquele arreio branco e uma pessoa vestida de branco que também não dava pra ver o rosto em cima do cavalo eu corri tanto e quando eu olhei pra trás tinha mais uma penca de menino correndo atrás de mim também todo mundo gritando e corremos e entramos pra dentro de casa aí os outros que era policial que tava lá embaixo também assustou sem saber porque que tava acontecendo eu lembro que a minha mãe falou assim tá vendo? vai brincar na rua de noite na quaresma não pode brincar na quaresma a noite não tem espírito ruim por aí vocês viram a mula sem cabeça gente do céu o meu coração parecia que ia sair pela boca aí você vai falar assim cacau foi coisa da sua cabeça gente não pode ter sido coisa da minha cabeça porque eu não vi sozinha no dia seguinte durante o dia a gente brincando na rua fomos contar né o que que aconteceu ali o que que a gente viu que saiu todo mundo desesperado gritando e os outros que não viram simplesmente correr atrás de quem tava gritando e entrando pra dentro das casas e todas as crianças que estavam escondidas lá em cima no final da rua perto de mim todo mundo contou a mesma coisa todo mundo descreveu o que viu do mesmo jeito um cavalo com arreio branco com uma pessoa vestida de branco em cima dele e o cavalo não tinha cabeça e a pessoa que estava montada no cavalo não dava pra ver o rosto só dava pra ver que era uma espécie de lençol branco e não dava pra ver o rosto então eu acredito que eu tenha visto a assombração mas vai saber né o importante é que essa essa lembrança nunca saiu da minha cabeça é uma história de infância que eu conto a minha vida inteira inclusive pros meus filhos todos os meus irmãos toda a minha família sabe disso até porque alguns deles estavam brincando junto com a gente Gilson meu irmão um pouco mais velho Luíso mais velho do que o Gilson do neném que é mais novo do que eu e o Aerta era pequenininho e ele não tava lá ele tava dentro de casa com a minha mãe mas todo mundo viu a mesma coisa será gente que existe assombração ou será que a gente tava muito impressionado por tá brincando muito próximo da conhecida fazenda mal assombrada aí você vai falar Cacau que história é essa desse filho que bateu na mãe e a terra não aceitava ele gente a história tá lá tava lá foi a vizinhança que contou pra nós não sei se isso é verdade se isso é mentira se isso era conto de fada que os pais contavam pros filhos pra amedrontar os filhos né pra intimidar filho que pudesse crescer e se atrever a agredir fisicamente a mãe ou o pai mas essa foi a história que nos foi contada e eu espero muito que isso seja mentira mesmo porque deve ser triste né eu sou o tipo de filha que já aprontei muito já já causei muito sofrimento pros meus pais pela minha falta de juiz pelo meu excesso de temperamento né e pra frentismo mas nunca levantei a mão pros meus pais nunca tive essa coragem mal mal dava uma respostinha em voz baixa com a intenção da minha mãe não ouvir ela acabava ouvindo e eu ó tomava uns petelecos mesmo assim essa foi a minha história do dia que eu vi a assombração que vocês pediram pra contar se é verdade que eu vi a assombração eu não sei meu amor mas que essa história nunca saiu da minha cabeça e que a imagem que eu tô contando pra vocês até hoje tá aqui ó ah isso tá aí fica a questão será que eu vi a assombração mesmo ou foi tudo imaginação de criança porque convenhamos que criança tem imaginação né Pedro por exemplo não gosta de dormir no quarto dele primeiro porque o Lucas ronca mas não é só por causa disso ele nunca gostou porque o Pedro também fala que vê coisas e eu lembro que uma amiga minha trabalhava numa casa de família muito rica onde os filhos contavam tinha até nome do menino que brincava com eles que a mãe acredita que era um amigo imaginário mas as crianças contavam em detalhe como que ele era dava nome e tudo e jurava de pé juntinho que o menino brincava junto com eles na salinha de brinquedo que eles tinham lá enfim mistérios da vida que eu nem faço questão de ficar tentando adivinhar se é verdade se é mentira se é imaginação eu sei que eu acho que acontece com quase todas as crianças essa foi a minha história do dia que eu acho que eu vi assombração que vocês pediram para eu contar e eu espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar aqui na minha arrumação um beijo da Cacau fiquem todos com Deus e ó até o próximo vídeo tchau meus amores tchau tchau